O Porquê da Vida Hoje aqui no capítulo 8, intitulado Provas Experimentais E nele, Léon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo Vem trazer questões importantes a respeito da imortalidade da alma Das experiências feitas na época dele, também antes Por homens de ciência, homens que em muitos casos nem eram espíritas E que foram até chamados para, supostamente, desmascarar o que consideravam fraude Mas que diante dos fenômenos se rendiam aos mesmos E alguns até passaram depois a ser espírita e divulgar o Espiritismo através de livros Vamos ler aqui uma parte muito interessante do capítulo que diz E diz Léon Denis Aí está um fato real Muito pouco conhecido e muito frequentemente contestado As experiências do moderno espiritualismo foram acolhidas pelo sarcasmo E todos aqueles que dele se ocuparam, no início, foram achincalhados Ridicularizados Considerados como loucos Tal foi, diz Denis Em todos os tempos, o destino das ideias novas A acolhida reservada às grandes descobertas Considerou-se como trivial o uso das mesas girantes Porém, as maiores leis do universo, as mais poderosas forças da natureza Não foram reveladas de uma maneira mais imponente Não foi graças às experiências feitas sobre as rãs Que a eletricidade foi descoberta? A queda de uma maçã demonstrava atração universal E a ebulição de uma panela, a ação do vapor Quanto a serem taxados de loucura Os espíritas partilham, nesse ponto Da sorte de Salomon Deco De Harvey, de Galvani E de tantos outros homens de gênio Aqui eu faço uma pausa para explicar Aos nossos amigos e amigas Denis se refere aqui às mesas girantes Fenômeno que tomou conta dos Estados Unidos E também da Europa A partir de 1848 Quando Arthur Conan Doyle Chega a descrever esse acontecimento como uma invasão organizada dos espíritos É claro que o fenômeno mediúnico Que os espíritos se manifestam na Terra Desde que o mundo é mundo Todos os livros considerados sagrados E claro que a Bíblia também Trazem os mais variados relatos dos espíritos Influenciando, se manifestando Através de médiuns Outrora chamados profetas Pitons, pitonisas, hierofantes Mas a partir de 1848 Em especial no dia 31 de março Na casa da família Fox Em Hydesville, nos Estados Unidos É que nós tivemos Essa manifestação Ampliada E muito ampliada E aí as mesas começaram a girar De modo que vários historiadores Estudiosos da época Chegavam a relatar Que dificilmente uma reunião Na Europa Uma reunião dessas, né? De festa De encontro de amigos Familiares Terminava sem antes Os pessoal ali Se entreter De alguma forma Com as mesas Que giravam E esse giro Era provocado pelos espíritos E aquilo que todo mundo via Como brincadeira Ou como uma diversão Algumas pessoas Dentre elas Allan Kardec Viam aquilo Com oportunidade De, opa Aqui tem algo Aqui tem uma mensagem Que vai para além Da diversão Que isso proporciona E a partir disso Então As mesas começaram Não apenas mais a girar Mas também a dar pancadas E cada pancada Trazia ali uma letra Enfim Um sim ou não A comunicação Era combinada Digamos assim Com os espíritos E Allan Kardec Depois vai avançando No método Colocando um lápis Na ponta de um objeto Que trazia mensagem Depois coloca na mão Do médium E a comunicação Foi digamos Se aperfeiçoando Com o tempo Mas Os fenômenos Digamos que Eles tomam Uma proporção maior A partir Da atenção Chamada do povo Pelas mesas girando Esse fenômeno Como eu disse Que se espalhou Principalmente Pela Europa Aqui vai trazer Mais de Andeni Coisa digna de nota A maioria daqueles Que criticam Apaixonadamente Estes fenômenos Não os observaram Nem estudaram Ou então Eles o fizeram Superficialmente Ora No número Daqueles que os conhecem E deles afirmam A existência Conta-se com Os maiores Sábios da época Tais são Entre estes últimos Na Inglaterra O Sir William Crookes Membro da Sociedade Real de Londres Físico eminente A quem se deve A descoberta Da matéria radiante Russell Wallace O êmulo de Darwin Warley Engenheiro Em chefe Dos telégrafos Frederick Myers Presidente da Physical Research Society Oliver Lodge Reitor da Universidade Birmingham Na América O Juriscônsel Edmond Presidente do Senado O professor Maps Da Academia Nacional Na Alemanha O astrônomo Zohner Na França Camille Plamarion O doutor Paul Gibier Aluno de Pasteur Vauquerie Eugène Nuh Charles Favou Coronel de Rochard Professor Charles Richer Membro do Instituto O doutor Maxwell Enfim Leandrini vai trazendo aqui Muitos e muitos nomes E finaliza Este parágrafo Trazendo uma frase Em que William Crookes Se pronuncia A propósito Dos fatos espíritas Não digo Que isso possa existir Digo que isso Existe Isso aqui certamente Causando alvoroço Dos seus colegas ali Que inclusive Acusaram William Crookes De ter ficado louco Uma loucura Digamos assim Daqueles que o acusavam De estar louco Tanto é que depois Ainda De se tornar espírita William Crookes Colaborou E muito Com descobertas No campo da física E também Da química Bom pessoal Então é isso A gente para por aqui Este estudo de hoje Mas daremos continuidade Depois no estudo do livro O Porquê da Vida De Leão Denim Muita paz E até o próximo episódio Do Café com Espiritismo O Porquê da Vida O Porquê da Vida